Eu acredito, obviamente, que nós temos outros meios de combater os mares das drogas através de processos de educação e de iluminação das pessoas sobre esses benefícios, mas respeitando a escolha de cada um e a liberdade que a construção do doutor para fazer vivamente a escolha que bem desejarem. A minha abordagem, senhor vereador, eu vou fazê-la em cima do tema que me é mais familiar. É a questão legal. Nós estamos diante de uma constituição que garante a todos nós a liberdade de locomoção e a liberdade de autodeterminação. E dentro da área de crianças e adolescentes, que é a minha especialidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando já 22 anos de vigência e que, por não ser respeitado, propicia para que o poder público mascare seus cuidados, entre aspas, com as crianças, através de ações depressivas em que coloca a polícia na frente do professor e dos médicos. A Constituição da República, no seu artigo 227, quando traça a doutrina de proteção integral para crianças e adolescentes, determina que compete ao Estado promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitindo a participação de entidades não governabilizadas e obedecendo a alguns presentes. Quem, entre esses presentes, determina que sejam criados programas de prevenção e atendimento especializado para criança ou adolescente, dependente de encontro de sete ou drogas a vez. A nossa Constituição tem mais de 24 anos e, além de disciplina desse artigo da Constituição, já está a fim de vigor há 22 anos. No parágrafo único do artigo 4, que concentra o que é proteção integral, e tem a ser proteção integral, garante que esta proteção integral, prioridade absoluta, consiste na primacia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A precedência do atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na população e na execução de políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos mais áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude. Por sua vez, o capítulo destinado à saúde, a garantia da proteção da saúde, o seu artigo 7, diz que essa garantia tem que se obviar, sobretudo, mediante a efetivação de políticas sociais públicas e permitam o nascimento e o desenvolvimento sativo e agonioso em condições dignas de existência de pessoas humanas em processo de desenvolvimento que são. O artigo 15 garante de lei da liberdade está sendo afrontado através deste programa de libertação propulsória e nós sabemos quais são as intenções principais gritantes do poder público quando destina a pessoas sem a proteção que a lei impõe ao Estado, ao município e destina a terra, a essas criaturas, justamente, uma medida de recolhimento compulsório sob o pretexto de proteger-as e de tratá-las. E nós sabemos que, na prática, não existe. E não existe. E não existia, porque eu já era de vez da infância e da estudante do grupo, desde o meu absenso de 91. Não existia, como ainda não existe, programas sérios de proteção integral à saúde de crianças e adolescentes. Teve uma oportunidade em que eu, preparando pessoas, crianças e dependentes, naquela época de escola de sabadeiro, encaminhadas a hospitais públicos que não sabiam o que fazer com elas, porque os médicos tinham absoluto desconhecimento de metodologias de tratamento dessas crianças, vítimas, então, da 5 escola de sabadeiro. Já no último 17, diz que a criança, o adolescente, tem o direito ao respeito. Respeito esse que está faltando, que estão faltando políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área da manutenção das crianças e suas jovens. E diz que é bom ver um público tão heterogêneo, um público tão interessado, que todos nós, todos nós temos o dever de velar pela dignidade da criança e do adolescente, como nos assaltos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, mexatório, incontidante de novo. Então, a obrigação não é só uma obrigação coletiva, não é só uma obrigação do Estado, mas é uma obrigação individual de cada cidadão reagir e impedir que crianças continuem sendo unipendiadas. No artigo 70, mais a minha coisa adiante, diz que todos devemos prevenir a ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes. E quando chega na área da política de atendimento, determina que essa política seja municipalizada, para que não tenhamos nenhuma dúvida de quem é a responsabilidade, qual é o ente responsável por essa política de proteção. É o município, é o que está no artigo 86 do Estatuto para a Criança e do Adolescente, e que determina que essas linhas de política de atendimento, dentre outras funções, tem a de fornecer serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial, as vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Essas são as diretrizes da municipalização do atendimento, dentre outras, determina ainda as entidades de atendimento, que propiciam a internação, oferecem instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, de salutabilidade, segurança nos objetos necessários de higiene pessoal. Se alguém teve a oportunidade educativa, porque não sei onde existe, qual educativa? de visitar algumas dessas entidades de atendimento, antes de verificar que nenhum desses itens legais são cumpridos. Oferecer cuidados médicos, psicossociais, fotopológicos e farmacêuticos, também, desconeça que 22 anos de vigência do Estatuto, esta vez, cada vez, esteja sendo cumprida e respeitada. Como medida de proteção, o legislador impõe, dentre outras coisas, a inclusão de programas comunitários ou oficial, de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Se há crianças abandonadas, negligenciadas, é porque há famílias abandonadas, negligenciadas, e tal como as crianças, também não são atendidos. Impõe, ainda, no legislador, a requisição de tratamento médico-psicológico, psiquiático e regiões vitalar ou ambulatorial, e a inclusão, em programa oficial, à comunidade de auxílio e orientação de tratamentos alcoólatas como psicólogos. Essas são as regras que o legislador impõe, para todos nós, sejamos da área não governamental, sejamos, como já disse anteriormente, da área não governamental. Ora, estamos todos testemunhando que esse texto na lei não é cumprido. Nem esse, nenhum dos textos que adiciam a proteção integrada é uma absoluta prioridade para crianças e adolescentes. Na falta do respeito a esse texto legal, a esse texto constitucional, a resposta que nós temos do governo municipal, são essas políticas de higienização da nossa sociedade, com vistas a sediar a nossa cidade os grandes serventos escondidos. as medidas que devem ser aplicadas aos pais igualmente recrigenciados, as medidas se referem aqui, como por exemplo, a inclusão dos pais em programa oficial comunitário de auxílio, orientação, tratamento aos alcoólatas e psicólogos, encaminhamento a tratamentos psicológicos, psiquiátricos, encaminhamento a cursos de programas e orientações. mas o legislador não reconhece o governo, eu reconheço como a responsabilidade social de uma instituição a corpus nobreano, onde nós temos o dever de cobrar coerência, que é o que a gente deve ter. E como fiscal da lei, e como agente de proteção à sociedade, e sobretudo agente de proteção e de curatela dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, tem sido ao longo desses 22 anos negligente com as suas obrigações judiciales. E é o que o Ministério Público legitimado para, através de ações necessárias, ingressar na justiça para obrigar a municipalidade a cumprir o seu papel de proteção integral para crianças e adolescentes. exercer essa abordagem legal, que sei que outros companheiros farão abordagens de outra natureza, o que não é por falta de lei, nem é por falta de boas leis, que nós estamos vendo crianças e adolescentes negligenciadas, utilizadas de todo o corpo, por omições ou por ações violentas, policialísticas, deixatórias e degradantes contra crianças e adolescentes e também contra adultos. Essas crianças crescem, transformam-se em cidadãos, cidadãos que nunca tiveram seus direitos de cidadania respeitados. E muitas vezes, o único lugar que conhecem são os abritos e os estabelecimentos de primação de liberdade, o que faz com que elas sejam absolutamente dependentes desses estabelecimentos. E a oportunidade do oito ano vão buscar o primeiro desses estabelecimentos que, no caso, é o sistema penitenciário. Então, essas são as minhas motivações que eu irei adorar para o debate e eu me coloco à disposição enquanto estiver presente, já a visão, lamentavelmente, de um novo compromisso que afundou todas as cinco das minhas da doito e meia. Eu terei que me alterar a doito e meia, mas ficarei o máximo preciso que me mereça muito ouvir a sociedade e o que temos que fazer. E mais do que temos que fazer através de discursos e palavras, mais do que temos que fazer através de ações que mudem esta situação deixando-se para as nossas crianças. Obrigado. Bom, professor, eu vou ser passada de volta a Vossa Excelência. O projeto de lei desta Casa no 1533-2022 já está fundamentando pelas condições e que trata justamente da questão que nós estamos lidando aqui. Dispõe sobre a criação de condições de saúde especializadas e usuários de drogas para o atendimento de vítimas das drogas em geral e em especial do crack e das outras providências precisando dar cumprimento ao imperativo legal que responsabiliza o Poder Municipal pelas ações prometidas a crianças e adolescentes ameaçadas de seu direito. é um projeto de lei de autoria do indústria vereador do bom carlos doado. Eu passo a mão com a nossa sede. Eu vou me apresentar de modo muito contundente, eu sou pesquisador da Armação de Direitos Humanos e Justiça Global e também pesquisador e faço doutorado na Luz e Psicologia e Psicóloga. E falar um pouco do lugar onde eu venho dentro do esporte e da minha fala na dissertação de mestrado eu pesquisei o título é Do Asilo ao Capes Ad um pouco da trajetória dos dispositivos de saúde baseados aqui na cidade do Rio de Janeiro um processo que a gente tinha anterior à reforma psiquiátrica era do asilamento da lógica noncomial e como é que isso com o Capes Ad com o movimento da reforma psiquiátrica você tem outros tipos de cuidado. O que a gente está vendo hoje talvez que eu tinha mapeado na dissertação é que a gente está no caminho contrário a gente está saindo dos dispositivos de cuidado meio a pé do Capes Ad e voltando para a lógica manicomial e dos grandes asilos por exemplo o asilo de paciência está inserido nessa lógica do asilamento da prisão do encarceramento e do sequestro então a internação compulsória a gente tem que falar um pouquinho dos antecedentes como é que ela funciona hoje na cidade do Rio de Janeiro ela tem um dispositivo que tem se criado um grande debate em torno do crack que justifica criado um grande pânico moral em torno do crack o crack que passa a ser uma substância muito miraculosa que a partir disso tudo é permitido existe um grande articulação de vários setores que a partir de um debate que é moralizante conservador e autoritário em torno da questão do uso de drogas e mais especificamente do crack conseguir encontrar nesse debate um certo o arranjo de forças para fazer retornar todo o processo da reforma sanitária brasileira que foi um amplo movimento social da década de 70 e 80 que culminou o SUS no sistema público de saúde e também no movimento da reforma psiquiátrica brasileira então a gente tem um processo de acúmulo crítico da reforma psiquiátrica que faz com que o modelo anterior seja problematizado que é o modelo do aseramento do sequestro do eletrochoque e da internação como um porque do o o o